De João Tordo, Biografia Involuntária dos Amantes. Juntos, matámos o javali. Não queríamos tê-lo matado, mas o animal atravessou-se no nosso caminho, correu para o desastre e destruiu o para-choques do carro, projetando fragmentos de si próprio, satélites desgovernados em torno de dois sóis que eram as luzes dianteiras. O focinho bifurcado do mamífero explodiu de sangue. Pareceu que nos olhava no segundo que antecedeu o embate, implorando de misericórdia. Tudo destacou no silêncio da AP9. Ao meu lado, Saldanha Paris ficou quieto por um momento, procurando ainda o sentido daquela travagem súbita. Depois olhou-me como se eu pudesse esclarecê-lo sobre aquela criatura que surgira no meio da estrada, da mesma maneira que a luz de um cometa rasga a escuridão da noite. Não tens culpa, disse-me, os óculos tortos no rosto por causa da colisão. Era impossível travares a tempo. O animal quis morrer. A polícia concordou que não havia muito a fazer. Apareceram dois agentes em coletes reflectores, seccionaram o trânsito na estrada com luzes e cones de sinalização e arrastaram o javali até à verma. Estávamos no outono e a mata cheirava ao lago e a mar. Era à proximidade da ilha de Arosa, pensei. Era o cheiro das águas paradas nos bosques e da maré que erudia a rocha. Saldanha Paris ficou ajoelhado durante algum tempo a olhar para o javali. Na pose do mexicano havia algo de cerimónia. Um olhar de comiseração e, ao mesmo tempo, de desprendimento perante o imponderável daquela morte, como se nos tivesse deixado órfãos.